E o pessoal da banda de rock australiana Ganga Jang está aqui no estúdio da Transamérica para bater um papo com a gente Eles vão estar se apresentando amanhã no Metropolita Não esquece que os 5 primeiros que ligarem para o 585103 ganham ser desautografados a banda e convites para o show do Ganga Jang E aí rapaziada Alô, oi O que quer dizer Ganga Jang? O que significa 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 Ganga Jang? Ganga Jang, guitarra Gajang, Gajang, Gajang Você é uma banda de surf musica? Ou é uma banda de surf musica? Uma banda de surfers amam A banda de surf musica